Jesus Cristo Eu quero saber qual a razão Estou irritado e confuso Vem Jesus me socorrer Preciso gente de um chicago Vem cá Jesus, isso é com você O Senhor é a minha esperança É também o meu cirurgião É o remédio pra minha cura Senhor, tu és minha solução Sou parente, sou seu paciente Vem Jesus me diagnosticar O Senhor é a minha vida Outro igual a ti não há O Senhor conhece o meu corpo Sem tocar tu pode ter Sua ciência é sem comentários Vem cá Jesus, isso é com você Se estou fraco, você fortalece Meu corpo enfermo, você passará Sua receita é a dose certa Grande Jesus, tu és demais O Senhor é a minha esperança É também o meu cirurgião É o remédio pra minha cura Jesus, tu és minha solução Sou parente, sou seu paciente Vem Jesus me diagnosticar O Senhor é a minha vida Outro igual a ti não há O Senhor é a minha vida Outro igual a ti não há O Senhor é a minha vida Outro igual a ti não há O Senhor é a minha vida Outro igual a ti não há